Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio no vício e maestriar do Sport Beleza e eu vou fazer a pergunta, que ninguém sabe qual é ainda, não é? Tem que ser, ó Filipe, tem que ser. Vai, chuta. Vai, estou pronta. 1, 2i, o que é o Sport Beleza? O Sport Beleza, Rui, é uma espécie de Oktoberfest entre a Sport TV e o Maluco Beleza e isto tem só ligeiramente a ver com o convidado de hoje. Curtinho, conciso e concordo. É isto, fecha. Então, por falar em convidado, quem é que é o nosso convidado de hoje? O nosso convidado de hoje, que acho que diga já, formou-se no Futebol Clube do Porto, onde o pai, Domingos Paciência, foi um ponta-de-lança de referência. E eu também tenho aqui mais algumas coisas para dizer. Deu nas vistas no Vitória de Setúbal e em 2018 rumou à Bundesliga para jogar no Eintracht Frankfurt. Ai, adorei esse alemão. Esta época esteve emprestado ao histórico Schalke 04, que infelizmente acabou por descer de divisão e o tablet de Rui faz que estão de continuar a cair. Hoje vamos falar com Gonçalo Paciência. Grande Gonçalo Paciência. E vamos ter também um prémio oferecido pelo Gonçalo Paciência, uma camisola autografada. E, portanto, vamos então começar o... Sport Beleza! Gonçalo, bem-vindo! Alô, alô, Gonçalo, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos muito contentes. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ah, nada. É um prazer estar aqui. E obrigado nós pela excelente camisa que apresentas. Era isso que eu ia dizer. Sim, eu já estou... Pronto, eu neste momento estou de feiras há uma semana no Algarve. Já queimei algumas camisas, ou seja, já não posso usar as mesmas e guardei esta especialmente para vocês, para hoje. Quanta honra! Para vos poder presentear com um bom look para vocês. Obrigada. Estás aprovado. Está aprovado, não dá? Não, e que boa camisa para este evento. Boa camisa. Acho que das três é melhor. Obrigado. Gonçalo, temos que começar por aqui. Já podes dizer, já sabemos, já sabes onde é que vais jogar esta época? Sim, em princípio estarei no Eintracht Frankfurt. Vou começar lá a temporada e as minhas intenções são de continuar por lá, pela Alemanha, pelo Eintracht. É um clube que eu me identifico e que pronto. Fui muito feliz lá e tenho muita gente que gosta de mim lá e por isso o meu início vai ser lá. Já falas bem alemão? Einbisschen. Nós percebemos perfeitamente, não é? Zergut. Eu sei pouca coisa, mas acho que é assim que se diz. Muito bem. Eu sei algumas coisas. Zan do Troacate. Não, isso é francês. Eu sei, eu sei. Ah, isso é francês. Quase, quase. Foi um bocadinho ao lado. Olha, nós hoje vamos começar isto de uma forma um bocadinho diferente, não é? Daquilo que temos começado. Basicamente, nós andámos a vasculhar o Instagram do Gonçalo e vamos aqui tirar algumas dúvidas com ele sobre algumas fotografias que ele tem no Instagram. Nós queremos saber o que é que se passou. Vamos lá aqui à primeira. Sim. Vamos chamar isto o aquecimento do suporte de beleza. Ora bem, o que é que aconteceu aqui, Gonçalo? Um acidente com água oxigenada? Foi o quê? Não, isso foi... Quando é que foi isso? Exato. Foi na minha... E quando eu me lesionei, agora é a última lesão que eu tive. E estive em Portugal dois meses a fazer a recuperação. E uma pessoa que não tem futebol... Quando não há nada para fazer, pinta-se o cabelo. Exatamente. E foi uma das coisas que me passou pela cabeça, literalmente pela cabeça, foi pintar o cabelo e foi uma fase menos boa. Mas mesmo assim ainda tive as boas apreciações com este cabelo e não digo que no futuro poderei repetir, mas talvez tirar daí algumas ideias para um futuro corte. Olha, sabes o que é que era checkmate? Foi uma fase muito boa. Sabes o que é que era checkmate? Era aquele cabelo, mas com essa camisa. Aí ia bem, sim. Aquele cabelo no verão. Aí era para... Para aguentar. Olha, diz-me só uma coisa. Era para matar o game de vez. Porquê costumas pôr sempre nos cópies de Instagram um ananás? Terminas muitas vezes com um ananás. O emoji ananás é o teu favorito? Todos temos um favorito, não é um emoji favorito? Isso tem uma história porque no futebol usa-se muito uma expressão que é vamos lá descascar este abacaxi. Ou seja, que é, vamos lá, por exemplo, para vocês isto hoje pode ser o descascar de um abacaxi. Ou seja, ter que fazer uma entrevista outra vez, que será com um bom tempo lá fora. É algo que se usa muito no futebol. Quem está dentro do futebol sabe que esta expressão é muito usual e há muita gente que a usa. E eu particularmente gosto porque é uma expressão engraçada e eu uso o abacaxi para tudo. Exatamente. E andas mesmo sempre com o abacaxi atrás? Aliás, esta fotografia comprova isso mesmo. Não sofres de objectofilia, não é? Aquelas pessoas que são apaixonadas por coisas. Não, esta abacaxi já estava lá, já estava aí no barco para a sobremesa, então peguei nele e tirei a foto já. Por isso já estava aí. Não ando com o abacaxi atrás. Bora lá ver mais uma fotografia. Uau. Mais um abacaxi. Ok, essa aí. Não, por acaso não é um abacaxi. É um gorro. É sim. É um gorro. Amarelo também, é uma das minhas cores preferidas, também gosto de amarelo. Mas olha, parece que vais entrar num videoclipe qualquer ou assim. É, uma estrela de hip-hop. Sim. Uma estrela de hip-hop. Exato. Foi um dia. Eu costumo dizer que não tenho um estilo próprio, então mudo várias vezes de look e acho que dou para tudo. Sou muito moldável a todos os estilos. E então, esse foi um dia assim mais de hip-hop, parecia um look mais americano neste caso. E por falar nisso, tu tens algum estilo musical ou não? Um passeio. Olha, nestas férias estou muito mirado assim para as brasileiradas, para os pagodes, para os sertanejos. Também perde, não é? Mas depende muito. Sim. É, vou mudando muito. Não sou muito de... Por exemplo, antes de um jogo, gosto muito de ouvir hip-hop português, por exemplo. Durante o ano sou mais assim. Gosto muito de cúmbia também, argentina. E nem a propósito? E não tenho assim um estilo muito bom. Nem a propósito, estavas aí a falar de hip-hop português. A fotografia que vamos ver agora tem uma legenda de muito segundo. És fã ou não? Estive a ver o concerto dele agora há pouco tempo ali no Campo Pequeno. Sim, já fui a vários concertos, já fui a vários concertos dele, na casa da... Não, no Rivoli, no Tivoli, já fui a vários. Gosto muito de hip-hop português e principalmente hip-hop do Porto, entre eles o Mundo Segundo, Dial, Virtus, gosto muito deles e também, pronto, uma grande referência que é o Sam the Kid. Sigo muito as músicas deles e, por isso, são cantores, cantores e, neste caso, hip-hoppers que eu aprecio e gosto muito de segui-los. E esta foto é incrível, by the way. Sim, sim. E chegaste a consumir aquela fase do Mundo, do Dilema? Sim, eu tenho um grande... Mais ou menos isso, eu ainda era um bocado jovem, mas, sim, conheço as músicas todas, como é óbvio, mas não cheguei a ver nenhum concertos de dilema, acho que eu. Ou se cheguei, se cheguei, cheguei a ver no Porto 1, acho que foi na furada, se não estou em erro, um throwback, eles fizeram uma coisa assim, um Remember Dilema, uma coisa do género, um tributo, acho que cheguei a ver, mas, efetivamente, eu tenho um grande fotógrafo em casa, que é um irmão, que tem muito boas fotos e é fotógrafo e tudo isso, por isso é que... Mas esta é tu, esta é uma selfie. Esta é a minha, é uma nova companhia, ele daqui a pouco aparece por aí, que ele está aqui à solta em casa. É o Toti? Daqui a pouco ainda no fim, é o Toti, exatamente. É uma homenagem àquele Toti que nós conhecemos? É, sempre, sempre, acho que quando começo, os jogadores que eu me lembro desde que começo, pronto, quando começo a gostar de futebol, que são as memórias que eu tenho, aos 9, 8 anos, por aí, os jogadores que estavam no auge, era o Toti e o Ronaldinho, e o Toti sempre foi um jogador pela história dele na Roma, pela ligação à Roma e tudo isso, sempre foi um jogador que eu apreciei, também pelo estilo dele, aquela irreverência italiana e tudo isso, sempre foi um jogador que eu idolatrei e, por isso, o Toti, não é, neste caso. E mesmo a paixão e a lealdade que ele tem. Bom rapaz. Sim, é, sim. Não é? Que ele teve um grande propósito. Sim, exatamente, exatamente. E foi sempre fiel ao clube. Sim, é mesmo um caso raro na história. É um dos, é um caso raro no futebol, nos dias dois, exatamente. Vamos a mais uma, temos um grande ponta de lança. Ai não, ainda não é essa. Mas também temos um grande ponta de lança. Sim, também um grande ponta de lança, um grande médio. Exato, vestido guarda-redo. Exato. Quem é que ele está no bairro? Já foi, é o Tozé. O Tozé veio comigo no Porto, está agora no Dubai a jogar. Ah, ok. E o outro é o André Gomes, também jogou conosco no Porto. Eu ainda joguei com o André Gomes no Porto na formação. Pronto, éramos grandes amigos, pronto, o futebol. Pronto, ele agora, já não o vejo há algum tempo e na seleção acho que não me cruzei com ele, na seleção A, cruzei-me no Show 21. E essa foto foi num apuramento para, foi quando festejamos o apuramento para o Euros 2015, 2015, exatamente, o europeu que nós perdemos na final, em penaltas com a Suécia, e essa foto foi o dia em que nós nos apurámos na Macedónia, que foi um dia muito lindo. E porquê que tu estavas com esta camisola de guarda-redes? Não faço a mínima, não faço a mínima, mas eu estava sem camisola e não devia estar num grande momento de forma em termos do corpo, então pôs essa camisolinha para disfarçar. Era a que devia estar lá na minha frente, exatamente. Muito bem. Vamos à última fotografia, agora sim, um grande ponta de lança. E o Ronaldo. E o Ronaldo, aí está eu. Chegaste a jogar com o Ronaldo na seleção. Sim, sim, sim. Como é que foi isso? É um momento que, são momentos que ficam ligados a nós para sempre, momentos que nunca esqueceremos, tanto pela seleção, mas também pelo jogador que é o Cristiano, porque de certa forma está ligada à história do futebol e quando se pensa em futebol pensamos sempre em grandes nomes e o Cristiano vai ser sempre daqui para a frente, em 100 anos toda a gente vai falar do Cristiano, porque foi um jogador que marcou uma era e ter jogado com ele, ter jogado na mesma equipa dele, ter assistido, ter marcado no mesmo jogo que ele, acho que isso são coisas bonitas que um dia mais tarde aos meus netos posso lhes contar. E chegaste a ter aquela cena de fã, de repente estás a jogar com o Cristiano e tipo, uau, é o Cristiano Ronaldo, meio deslumbrado, estás a ver que às vezes pode acontecer? Sim, acho que toda a gente tem um bocado isso, porque é o que eu costumo dizer, nós quando, acho que os jogadores de futebol acabam por ser todos um bocado iguais, não é? E depois dentro do futebol tens três ou quatro pessoas que são ídolos, não é? Tens o Cristiano, tens o Messi, neste momento são esses dois, mas noutros tempos se calhar era o Ronaldo, o Ronaldinho, era o fenómeno, era... e acho que estes dois na nossa geração, na geração que nós estamos a viver agora, na nossa era, acho que é de facto, são pessoas que estão... nós somos jogadores, estamos ali todos muito próximos do mesmo nível, um ano faz uma coisa mais bonita, outro joga melhor, outro joga pior, mas no fundo somos todos parecidos e depois temos dois astros acima de nós que são diferentes e nós sentimos isso. E o Cristiano é, sem dúvida, essa pessoa. Claro. Bem, acabou aqui o escrutínio do Instagram, podemos ir a coisas mais sérias, Gonçalo, agora. Vamos lá. Bora lá. Vamos a isso, vamos a isso. Então, tu há uns anos numa entrevista, Gonçalo, disseste que havia algumas coisas que te faltavam como ponta de lança, uma delas era a velocidade. Isso ainda acontece hoje? Não, curiosamente eu quando fui para a Alemanha consegui até atingir níveis de velocidade maiores do que em Portugal, não é? Quando comecei a minha formação e quando comecei a minha carreira e acho que isso é um bocado... já é um bocado relativo porque a velocidade se calhar era um bocado a inexperiência de executar mais lento ou tudo isso, mas neste momento já acho que já sou um jogador diferente e já tenho... sou diferente, já consigo fazer mais metros em alta intensidade que não faria há 5, 6 anos atrás e acho que essa frase já não... Já não faz sentido. Já não faz sentido. Já descreveu, neste caso. Por acaso, eu estava a falar aqui com o Rui em off que achava que mesmo quando não tinhas a tal velocidade, eras muito sereno em frente à baliza, não sei se sentias isso. E sereno não digo lento, mas sim calmo e com aquela capacidade de racionalizar antes da execução. Sim, acho que isso faz parte do meu jogo, sou mais, não sei, se calhar um bocado mais requintado, um bocado mais... às vezes parece que é um bocado lento, mas não, é forma de eu, não sei, de eu pôr o pé na bola, de pensar no que vou fazer e tudo isso. Sim, é uma característica tua. Tu tens muitos e bons pontas de lança no Eintracht, Eintracht, nem sei bem como dizer. Eintracht. Eintracht. Qual deles é que te ensinou mais? Assim, acho que não só com os pontas de lança, todos aprendemos com toda a gente, mas um que eu particularmente gostei era o Sebastian Haller, o que foi para o que joga neste momento, está no Ajax, era um que eu gostava muito pela forma como segurava o jogo, a serenidade também que tinha com a bola, via-se que a bola, quando saía dele, saía de maneira diferente, ou seja, ele tinha sempre solução no primeiro toque, tudo isso, mas por exemplo o próprio base de osso também era um avançado que eu também gostava, o primeiro toque dele, eu já em Portugal quando o via jogar, adorava, o primeiro toque dele era muito rápido, a bola saía sempre redonda, ou seja, era sempre uma bola, quando entrava nele, o primeiro toque dele era sempre jogável para nós, para quem estava a jogar ao lado dele, e foi assim dois, mas todos, todos foram, acho que o Eintracht está num bom nível e todos que passam lá têm qualidade, depois, pronto, acho que cada um tira, aprende com quem quer e aprendi, tanto com os avançados como todos os jogadores lá. Gonçalo, então vamos só agora fazer um jogo muito rápido contigo, vamos te dar três jogadores, tens o André Silva, o Jovic e o Bas Dost, ok? E tu agora tens que escolher qual desses jogadores é que se adequa mais a uma destas perguntas. Qual dos jogadores nessas três opções é que tu farias uma rasteira? Uma rasteira? Ó Jovic. E com quem é que tu festejavas o golo assim intensamente, com um linguadão, vá, na loucura? É isso. Aquilo que tu não te importavas, vá. Ah pá, se calhar, sei lá, pode ser o André que já tenho mais confiança, já tinha mais anos. Ele não ia estranhar. Ok, e a terceira pergunta é? Fazer uma cueca, mesmo daquelas bem feitas. É o último, não é? É a última opção, portanto. O Bas Dost é maior, perna mais larga, mais fácil. É mais fácil, exato. Muito bem, bem respondido, muito bem passaste no teste, seguimos. Seguimos, exatamente. Esta época o Chalka 04 teve cinco treinadores diferentes, o que é algo até bastante inusitado, de certeza que influenciou a despromoção da equipa, mas tem de ter havido outros fatores, não é Gonçalo? Quais é que achas que foram? É porque se calhar o facto de ter sido, de ser um clube com tantos sócios deste ano não poderem ter pessoas nas bancadas, também poderá ter sido uma influência, não é? Sim, olha, não sei dizer bem o que é que se passou, porque foi uma época um bocado atípica, tanto para mim como para o clube, mas o que é certo é que olhando às individualidades da equipa e olhando aos jogadores que nós tínhamos, tínhamos uma equipa com muita qualidade e foi uma das coisas que quando eu mudei eu vi a equipa e pensei, pode-se fazer algo engraçado e bonito aqui nesta equipa e nós temos sempre, todos os jogadores quando mudam no clube, temos sempre a sensação que nós podemos ser a, podemos ser o, como é que eu vou explicar, podemos ser nós a mudar as coisas, marcar a diferença. Exatamente, todos os jogadores têm esse ego, não é? E tem isso na cabeça que acho que todos pensam que podem mudar algo. Mas chegamos ao clube, cheguei ao clube e vi um clube não desorganizado, mas com muita confusão, direcção, treinador, mudou logo passado uma semana e depois acho que a mudança do primeiro treinador foi prejudicial para nós porque todos os outros que vieram era um clube que costuma-se dizer que era um clube que tinha mini estrelas, não é? Já um clube com um budget já significativo, ou seja, com um orçamento muito grande, com jogadores já com outro estatuto que não são jogadores, jogadores jovens, mas jogadores já com o estatuto de Champions League, jogadores que já jogaram em internacionais e tudo isso e acho que precisamos de um treinador com mais nome, não criticando os treinadores que vieram, mas alguém com mais nome que pudesse pôr em ordem as tropas neste caso. E acho que pronto, essa mudança e essa irregularidade que houve, essa mudança de tática, mudança de ideias, no fundo quando se muda tanto depois não há uma ideia, não há o que é que vamos fazer, não sabíamos o que fazer em campo e tudo isso e isso foi muito prejudicial para nós e acabou por ser uma tragédia, não é? O Schalke descer a divisão, é algo impensável, é a escala, o Schalke descer é a escala do Manfica, de um Porto, de um Sporting em Portugal porque o Schalke sempre foi um grande na Alemanha e no fundo foi uma época difícil, mas espero rapidamente que o Schalke se levante e que volte à primeira divisão porque é um clube de facto grande e eu senti isso na chegada ao Schalke, pelas infraestruturas, pelo clube em si, os adeptos, as pessoas como viviam o clube, era algo diferente, sentia-se que era um clube gigante e acho que também o facto de não haver os adeptos foi algo que pesou muito ao Schalke também em termos financeiros, em termos de receitas que foi algo que o Schalke vivia muito disso e foi, pronto, acabou por ser o que foi mas se eu tiver que dizer uma razão não consigo dizer porque foi algo muito, é inexplicável, foi inexplicável e ainda hoje eu tento perceber o que se passou, é impensável uma equipa, mesmo uma equipa que normalmente em Portugal luta para não descer nunca ganha só 3 jogos num ano ou 4 jogos, o que aconteceu connosco é impensável e é algo que tem que mudar lá e certamente não mudar, infelizmente eu estive lá, mas tenho a sorte e a felicidade de poder voltar agora ao Eintracht com os detalhes do meu contrato, mas fico triste porque é uma mancha, é um ano negro na minha carreira e pronto, agora tenho a oportunidade de dar a volta e mudar, certamente. Foi um ano típico mesmo para o Schalke, mas estavas aí a falar no Eintracht, deixa-me só fazer-te uma pergunta, este ano vocês vão ter treinador novo, como é que costuma ser a tua relação com os treinadores? Alguma coisa aí por dizer, Gonçalo? Não, sempre tive, acho que eu, como todos os jogadores, nós achamos sempre que temos razão, os jogadores acham sempre que têm razão, mas eu já tenho alguns anos de futebol, já não sou provavelmente um miúdo que está a aparecer e claramente tenho aprendido com os anos e até hoje nunca tive nenhuma chatice séria com o treinador, há sempre umas picardias, não é, umas discussõezinhas, mas normalmente eu, por todos os clubes que eu passei fui sempre jogando com menos ou mais dificuldade, por isso os treinadores acabaram por ser sempre um pouco meus amigos, não é, e por me ajudarem porque eu ia jogando, mas nunca tive assim nenhuma picante, agora estavam a tentar lembrar. Mas tiveste melhores relacionamentos, por exemplo, sabemos que tens uma relação especial com o José Conceiro, porquê? Sim, o Conceiro foi o meu pai no futebol, porque as coisas recorreram bem e ele dava uma certa liberdade e eu conseguia, conseguia, conseguia mostrar todo o meu futebol também pela forma do míster Conceiro ser, de ter uma pessoa tão aberta, de nos dar liberdade e de nos dar tudo para que nós ao sábado ou ao domingo, quando fosse o jogo, mostrarmos a nossa qualidade e, de facto, foi uma pessoa importante para mim porque, no fundo, foi ele que me catapultou para o que foi a minha carreira depois disso, depois de tudo aquilo que me aconteceu no passado, os empréstimos, tudo por aí um pouco esquecido e ele catapultou-me para outro nível e sem dúvida que foi uma pessoa importante, mas tive mesmo, por exemplo, no Flóculo Porto, com o Sérgio Conceição, ainda hoje tenho boa relação, é, não sei, mesmo com os treinadores do Schalke, por exemplo, que eu tive sempre boa relação, não, nunca tive problemas, foi sempre, eu sou muito frontal, sou muito direto, não, e sou uma pessoa também, sou um, costumo ser bom de balneário, ou seja, sempre a tentar, sempre a tentar ser positivo, a alegrar a malta toda e tudo isso, por isso, não, nunca tive problemas. E porquê é que na Alemanha parece tudo dentro de campo ser um bocadinho mais disciplinado? Porque, por exemplo, não se vê muitas vezes os treinadores, os jogadores, neste caso, a criticarem as decisões dos árbitros, não se costuma ver quando o treinador, lá estou eu com o treinador, não se costuma ver. É cultural, acho que é, acho que isso é um bocado, é cultural, acho que é, é algo que em Portugal tu perdes, chegas a balnear e já está tudo a falar do árbitro, do treinador, isso é culpa de esta, daquilo. Na Alemanha a derrota é muito, é muito natural, é normal, é resultado do jogo. Faz parte do jogo, não é? É resultado, exatamente, tem três resultados possíveis, ou perdes, ou ganhas, ou empatas, e em Portugal, em Portugal, quando os três grandes perdem, parece uma batalha campalha, é sempre, o treinador vai para o árbitro, e depois o árbitro discute, e é expulsor de todo o esportivo, e depois, há sempre problemas, depois não vão às conferências de imprensa, ou o treinador diz que isto e aquilo. E parece um jogo que já há problemas na equipa, e a estrutura, e não sei o que. Sim, sim, mas a questionar tudo. Lá, por exemplo, na Alemanha, uma das coisas que, quando se perde, tentam sempre ver, temos muita reunião, muito vídeo, muita análise da equipa e tudo isso. Em Portugal, pronto, também há um bocado isso, mas vê-se em todos os jogos, mesmo, não falo só dos três grandes, que é que normalmente hoje tem mais protagonismo, mas mesmo entre os pequenos, um Passos Ferreira com o Nacional, por exemplo, se há um perde, há uma má decisão do árbitro, e há uma má decisão do árbitro ao minuto 1, e ao minuto 90 ainda estão a falar, estão no banco a insultar o árbitro, porque acho que é muito cultural, está muito ligado àquilo que é, com muito respeito, porque eu sou português também, mas está muito ligado à mentalidade portuguesa, de querer arranjar sempre desculpas e é algo que, pronto, que eu aprendi um bocado, claro que se eu vier para Portugal, se calhar sou o primeiro também a criticar uma decisão e tudo isso, mas neste momento consigo estar lá fora e consigo ter outra visão e consigo perceber que é de facto diferente e as pessoas olham de maneira diferente para o futebol, é muito natural a derrota e mesmo a forma como se lida dentro de um balneário, dentro do ambiente da equipa, é completamente diferente, é muito mais leve, é muito mais leve e tens muito mais condições para trabalhar. E só uma curiosidade, Gonçalo, vocês aí na Alemanha têm tantos programas desportivos como nós temos cá em Portugal? Duvido, somos o país com mais programas desportivos. Eu acho que eles só têm, sinceramente, eles têm a Sky Sport, que é a televisão que passava um 10 de liga toda e tudo isso e têm programas desportivos que vão lá, mas há sempre convidado um treinador, um jogador, ou seja, é uma coisa muito mais saudável. Claro que há polémicas e discursos de futebol também, mas não há estas coisas como havia há uns tempos atrás em Portugal. Desmi usar os mais estouros, não é? Há o segundo. Sim, sim. E se fala-se dos casos em tribunais e não existe nada disso. Há futebol e nem mais. Há futebol e só isso. E já é tanto e tão bom. Sim, exatamente. Fazemos agora uma pausa para o patrônio da defesa. Vamos sim, senhora. Quem é que eu trago hoje? Diz-me. Quem é o centralão que eu trago hoje? Quero eu saber. É uma lenda, se calhar que o Gonçalo até conhece, é uma lenda do Schalke 04, foi internacional pela Alemanha e jogou com outras lendas de futebol como Franz Beckenbauer, Gerard Müller e o nosso conhecido Jupp Einkes. Foi jogador profissional durante 23 anos e com 44 este centralão ainda estava em campo. Estava só, às vezes. Não jogava, porque com 44 já era pouco, é verdade. Vamos então ao patrono da defesa. Exatamente. Agora, Gonçalo, nós temos perguntas de fãs e temos aqui duas perguntas que vamos te fazer e é só responder. Está bem? Esta pergunta vem do patrono Ivo Santos, ele diz o seguinte, olá a todos e um grande abraço ao Gonçalo. Gostava muito de te voltar a ver de azul e branco. Quais os teus avançados de referência? Não podes referir o teu pai. Entretanto, o Gonçalo mudou de sítio porque estava a ficar sem bateria, não é Gonçalo? Ah, já está dentro de casa. Está maravilha. Calculei mal o tempo de bateria. Pois, tu falas muito Gonçalo. Estou a brincar. E o de entrevista também, o de bateria de entrevista. Exatamente, sim. Queres responder então ao Ivo? Sim, olá Ivo, antes de mais, obrigado pela pergunta. Os meus avançados de referência, vou dizer o Benzema, que sempre adorei e acho que sempre foi um pouco discriminado um bocado também pelo facto de estar no lube e de ser muito grande. E o Ibrahimovic, adoro o Ibrahimovic e sempre foi também um dos avançados que eu sempre idolatrei também, não só pelo futebol que joga, mas também pela sua personalidade. A personalidade que ele tem também é algo que eu aprecio. Já percebemos que gostas de bons feitiços. Algo vincado. Exatamente. Bem, vamos à segunda pergunta. Bora lá. E esta perguntinha vem do nosso patrono TRF. Ele diz, olá, o teu pai, devido ao seu inegável mérito e contributo que deu ao futebol do Porto, era bastante acarinhado pelos adeptos, assim como os portugueses em geral, o que, conjugado com o ambiente único que se vivia no futebol do Porto, em especial na década de 90, tornava a experiência de ser jogador deste grande clube algo ímpar. Por este motivo, pergunto-te se no decorrer da tua carreira já sentiste algo semelhante ao que sentiam os jogadores no tempo em que o futebol do Porto estava vários graus acima dos rivais. Sim, acho que, portanto, eu cresço na família do meu pai, não é? Porque sou filho do meu pai. E acho que o facto de eu ser da cidade, eu ser, sou mesmo, acho que há poucos jogadores, não estou em erro, que são mesmo da zona do Porto, ou seja, há muitos jogadores de fora, não sei, de Santa Maria da Feira, de Aveiro, de tudo isso, mas eu sou mesmo da zona do centro ali do Porto, e, ou seja, sempre fui também muito acarinhado, também pelo facto também, se calhar, de estar ligado ao meu pai e tudo isso, e senti sempre essa hegemonia do Porto, acho que se sentiu sempre, e nos anos que eu cresci como adepto, ainda não como jogador, e que era a penha-bolas, que ia sempre ao estádio, acho que raramente não falhava, não falhava o jogo, e... O célebre Penta? Eu tive... Sim, o Penta não estava porque o meu pai, entretanto, sai para Tenerife em 98, e nós acompanhamos, mas o meu pai foi treino ao Porto, não estou em erro, e acompanhei todos esses anos, e depois acompanho a fase em que o meu pai deixa o futebol, a fase do jogador, vai para treinador, e eu aí começo já a ter a noção do que é ser adepto, ou seja, tira ao estádio, eu tive lugar anual até o ano em que eu... eu era jogador da equipa principal do Porto, eu tinha lugar anual para jogar no Porto. E ficavas sempre na dúvida, vou jogar ou vou ver? Eu preferia ficar lá dentro, no meio do campo, mas tinha, ou seja, sempre fui adepto, sempre ia ao estádio, não ia muitas vezes para o Super, mas fui vários jogos para o Super Dragões, por exemplo, ou seja, sempre senti essa hegemonia, e quem é da cidade do Porto sente isso, porque o Porto nos últimos anos tem sido sempre, pronto, não foi campeão neste ano, mas há dois anos foi, e tudo isso, então sempre senti essa hegemonia, essa diferença por parte do Fogo Porto. E foi isto, então, o Patrão da Defesa com o Reunas, vamos já, já, já de seguida continuar a entrevista, depois de uma pequenina, pequenina autopromoção ou patrocínio. É patrocínio. É patrocínio. É patrocínio. Sim, porque queremos que toda a gente conheça o Falsa Fama, uma comunidade de apostas desportivas que já existe há cinco anos e que acompanha futebol, NBA e ténis. E disponibiliza diariamente apostas pré-match e ao vivo e mensalmente em giveaways para os seus membros nos seus canais. Uhum, recentemente lançaram uma coleção de hoodies e caps também, bem gira. Adoro caps. Mas a grande notícia é que o novo portal falsafama.com já está disponível. No portal poderão encontrar antevisões diárias, notícias do desporto atual, conteúdos profissionais e estatísticas auxiliares. Poderão também acompanhar todos os jogos ao vivo. Uau. Gosto do grafismo. Pode também seguir a marca pelo Instagram e no Telegram. Olha que sorte. Então vamos lá, vamos voltar ao Gonçalo. Vamos lá. Depois deste Falsa Fama. Gonçalo, Gonçalo. Agora perguntas um bocadinho mais pessoais ao Gonçalo. São sim senhora, são sim senhora. Vamos lá que eu sei que estás preparado. Esta pergunta interessa-me bastante. Interessa-me saber a resposta. Tu tiveste aquela picardia com o Bernardo Silva no Twitter sobre uma foto que ele partilhou quando o City venceu ao Porto por 3-1. Foi tudo na brincadeira, Gonçalo? Sim, eu já conheço o Bernardo há, não sei, o Bernardo já o conheço. Curiosamente o Bernardo começa a dizer contra mim, tínhamos nós 7 anos, ou seja, eu porto e Benfica, sempre foi eu, os primeiros que começaram fui eu e o Bernardo. Eu no Porto e o Bernardo no Benfica, ou seja, já conheço o Bernardo há muitos anos, da seleção e tudo isso e sempre foi, o Bernardo para nos é, é uma pessoa bem disposta sempre a brincar e tudo isso e tudo, foi tudo na brincadeira e é algo que as pessoas têm que perceber é que no futebol há estas coisas das rivalidades e tudo isso, mas nós jogadores ajudamos-nos todos bem, não há picardias entre clubes e isso fica sempre da parte, acho que não me lembro de discutir com um jogador do Benfica ou do Sporting na seleção se o Benfica é melhor ou o Porto é melhor, acho que isso é uma estupidez, nunca ninguém, nunca discutimos isso e fala-se de outras coisas e isso é sempre algo que nos passa completamente ao lado e não há essas coisas, essas zangas e muito menos com o Bernardo que já o conheço há bastantes anos e conhecemos-nos perfeitamente, sabemos bem que tipo de brincadeiras podemos ter um com o outro. Sim, até porque são, passo a expressão, pessoas ditas normais, não é? Ou seja, as picardias que nós temos, também os jogadores também, claro que sim, claro que sim. Não é por ser jogador de futebol que não tem os mesmos tipos de brincadeira, claro. Mas mantendo aqui a toada das redes sociais, é uma coisa que não acontece em Portugal, por exemplo, os jogadores a comentarem jogos de outras equipas, mas na Alemanha há jogadores que até chegam a comentar jogos enquanto eles estão a decorrer, por exemplo, os treinos na Alemanha são à porta aberta, porquê que achas que aqui em Portugal, se calhar vais voltar a dar a mesma resposta, que é cultural, mas porquê que achas que ainda há esta inflexibilidade, vá, portuguesa? Parece que não há uma liberdade para que os jogadores possam falar à vontade aqui o que estão a sentir. Acho que há, lá está, é cultural, vou utilizar outra vez isto, mas tem a ver um bocado com também o clima que se vive de desconfiança, se há um treino à porta aberta, também o jornalismo, com muito respeito a vocês todos, porque tudo é jornalismo, mas o respeito também que na Alemanha é normal nos treinos haver uma picardiazinha, uma entrada mais dura e tudo isso, é tudo muito normal e, claro, em Portugal se abre esse precedente de abrir os treinos, já há tanta polémica com coisas tão insignificantes, imagino se se abre um treino em Portugal, ou seja, se se abre uma, por exemplo, na Alemanha, nós vamos para os treinos e é sempre à porta aberta, acho que só temos um treino à porta fechada e é uma porta fechada que quem quiser vai ver o treino, ou seja, é perfeitamente visível tudo o que nós fazemos e acho que há, não sei, é este clima de desconfiança que está em torno do futebol português que também não ajuda em nada, que as pessoas também se libertem um bocado, não é? Também mesmo os jornais e tudo isso, porque o que vende é polémica, ninguém quer saber se o jogador treinou bem ou se o jogador, ou seja, acho que é, não sei, não sei dizer bem o que é, mas... Não, e acho que é muito curioso. E fala-se de muita coisa menos de futebol, não é? Às tantas, já não se fala do jogo em si. Exatamente, exatamente. Eu, para ser sincero, mas, por exemplo, o facto das entrevistas, por exemplo, eu para dar esta entrevista, se calhar, em Portugal é impossível dar esta entrevista, se eu jogasse num dos três grandes era impossível essa entrevista acontecer, por diversas razões, mas na Alemanha se calhar, eu agora vou ligar ao diretor do Frankfurt e digo, olha, existe. Brutal. Foi ao contrário. Não há problema, ou seja, é completamente normal, não há problema, não há, porque nós somos, nós somos, não sei lá, estamos a um nível, o nível de profissionalismo é grande, lá em Portugal é o mesmo, o nível de profissionalismo, tanto jogador de primeira liga, uma liga portuguesa faz o mesmo tipo de coisas, mas lá não há este clima de desconfiança que há confiança no jogador, há confiança em tudo que se possa fazer à volta do futebol e pronto, em Portugal há um bocado esta, não sei, custa-me dizer isso porque é o meu país e eu adoro o meu país e sou completamente apaixonado por Portugal e pelo Porto, pela minha cidade, por tudo, mas custa-me, há uma mentalidade um pouco mesquinha de testas polémicas, de que as pessoas gostam de falar, gostam de comentar, claro que tem que haver liberdade e toda a gente pode falar e tudo isso, mas às vezes custa ouvir determinadas coisas e ouvir determinadas pessoas a falar sem terem conhecimento da causa. E é curioso, tu tens os estranhos à porta aberta lá na Alemanha, ou seja, supostamente há uma maior proximidade dos adeptos com a equipa, mas não tens situações que acontecem cá com alguns adeptos, faz-me alguma confusão, é cultural, é isso. Espero que as novas gerações já estejam a me ler um bocadinho isso. Sim, um bocadinho vacinadas por isso. Olha, Gonçalo, nós agora gostávamos de comentar só aqui uma frase, feita a atenção então, esta frase é tua, ok? Tu estás com o francês, o homem está na Alemanha. Sim, pode ser que para o ano vai, sei lá, para o ano um PSG é uma coisa de... Ah, é para ser habituante. Olha, um PSG não era nada bom, não é? Não é falo francês. Ah, então pronto, pode ser. Então, a frase é a seguinte, nós, jogadores de futebol, e tive essa experiência em momentos em que não jogamos tanto, a culpa é do treinador, disto ou daquilo, e às vezes é bom que levemos com alguns choques e socos na carreira, para se perceber o que realmente nos falta e poderá acordar de certa forma. Portanto, a nossa pergunta é, quando é que tiveste a experiência e que socos foram estes, se alguma vez os tiveste? Sim, acho que foi... Pronto, eu faço a minha formação toda no Porto, desde os 6 anos até os 9 no Porto, faço a minha estreia na equipa principal. E nós, quando estamos no Porto, vivemos numa realidade que não é real, porque não é real a vida em Portugal, porque quando saís do Porto e se tens que ir para uma equipa de primeira divisão em Portugal, as condições são diferentes, o treino é diferente, passas de jogar no meio campo adversário para jogar no teu meio campo e a defender desde a linha da bola com 10 homens e tudo isso. Ou seja, e levas ali com várias situações que não estás habituado ao longo de anos de formação. E então, eu vivi isso nos meus primeiros 3 anos, em que tive em sucessivos empréstimos e fui para sítios, saí da minha zona de conforto, estive com treinadores com muito respeito que trabalhavam de maneira diferente, que não era uma maneira adequada às minhas qualidades. E pronto, e também tive algumas ilusões que me fizeram olhar para o futebol, fizeram-me dar mais valor àquilo que é o treino, mais valor à alimentação, todos os cuidados que têm que se ter. E os chocos e todas essas adversidades que eu falo, acho que é no fundo o facto de ter que se readaptar, ter que se reformular tudo aquilo que se tem vindo a fazer ao longo dos anos, porque, ou seja, chegas a um determinado sítio e é tudo diferente e tens que ser uma pessoa diferente, tens de ser um jogador diferente, tens de estar com pessoas diferentes, que não são pessoas que, se calhar, que no Porto estás ali, és o menino da casa, as pessoas querem te ajudar e tudo isso, e vais para um sítio, por exemplo, eu fui para a Académica e as coisas eram completamente diferentes, desde os equipamentos, a qualidade dos equipamentos, o balneário é diferente, já levas com pessoas que já não têm impaciência para as tuas birras, de miúdo mimado que vens do Porto e tudo isso, e isso aconteceu-me a mim e eu cheguei a uma altura, ou seja, eu fui para a Académica, eu joguei vários no Rio Abre e tudo isso, em que não estava a ser uma opção consistente, ou seja, não estava a ser regular e fez-me pensar, porra, mas eu afinal não sou assim tão bom, ou seja, o que é que se está a passar mal na minha vida ou na minha carreira para que eu não me consiga afirmar, não consiga mostrar o meu futebol. E é aí que tem que-se dar este chip e tem que-se mudar o chip e tem que-se, e tem que-se, uma vez por todas, pensar e reorganizar as ideias e voltar às bases, ou seja, e começar um bocado de novo. Isso me aconteceu talvez em Setúbal, que eu levei o choque de eu ter tido 3 anos em que não fui aquilo que eu achava que a formação, ou seja, a formação que eu fiz e todas aquelas expectativas que tinham em mim, tive-me depois dali 2 anos e meio e 3 em que não estava a demonstrar nada e fiquei a pensar, porra, se calhar não sou assim tão bom, ou seja, agora, este ano tem que ser o ano e foi, acho que o Setúbal foi o meu clique. Foi o teu ponto de viragem. E quando falava, exatamente. Daí já considero também ter sido tão importante, não é? Claro, sim, para mim foi sem dúvida muito importante e o clube em si também, a forma como me receberam, também com todas as dificuldades que tinha o clube, completamente diferentes e completamente surreais, neste caso, não é? Porque o clube tinha algumas dificuldades e pronto, e pus-me na cabeça que tinha que ser ali, ou que não ia ser em mais lado nenhum, porque se calhar se eu não jogo no Setúbal, a minha carreira cai e vou para as segundas ligas e terceiras ligas e tudo isso, mas não, pus mãos à obra, não é? Pensei que é só o trabalho é que me daria algo diferente e foi o que foi. Muito bem, olha, vamos agora ao chamado Convidado Mistério, que é alguém que te conhece muito bem, há muitos anos, tem muitas boas histórias para contar sobre ti, de certeza, eventualmente fazer-te alguma pergunta desconfortável. Consegues adivinhar quem possa ser? Tenho uma ideia. Olha! Quem é? Apresenta-nos este teu amigo, Gonçalo. Não me estou a acreditar que este rapaz está aqui. Porra! E com algumas perguntas na manga e histórias. E no carro, e no carro ainda por cima. E no carro. Como é, mano? Está muito ruído nas criançadas. Sim, não faz mal, não faz mal. É um prazer estar aqui este rapaz. É um prazer. Muitas histórias juntas é que não pode ser contada. Ah, é? Ah, nós depois cortamos. Não, depois conta na mesma. Mas ainda não disseste quem é? Ainda não disseste quem é? O meu amigo Chico Ramos. Chico Ramos. Já está. Vocês cresceram praticamente juntos no futebol, não é? O vosso início. Sim, somos a formação do Porto. Temos algumas histórias juntas também da formação. Não nos interessa particularmente a parte da formação, a não ser que a melhor história seja mesmo daí. Sim, Francisco. De que forma é que vais entalar o Gonçalo? O que é que vais contar? O que é que queres contar? Não, falar do Gonçalo é falar também de... Todos os dias há histórias novas. Mas falar de uma história em particular engraçada, quando eu cheguei ao Porto, aos meus 13 anos, o Gonçalo já é um ano mais velho que eu, e já estudavam os atletas do Porto, já estudavam todos numa escola que estudavam os todos. E eu vim da Póvoa e vim para lá para essa escola. E sei que o Gonçalo, quando cheguei, sei que o Gonçalo andava engraçado com uma rapariga. Não digas os nomes. É alguém conhecido, isso é que era. E a mim dizia, a mim dizia, por favor, tenho uma rapariga bonita e tal, e eu cheguei lá à escola e sabia que o Gonçalo andava a oferecer camisolas, andava a oferecer tudo, mas o que é certo é que mudaste-te à parte, é que, pronto, está engraçado e comecei a falar. Andava a vestir muito, andava a vestir muito. E a nossa primeira relação não foi fácil, porque o Gonçalo não gostava nada de mim. E dizia a toda a gente... Dizia a toda a gente que me queria bater e que me queria apanhar por causa dessa situação. Mas o que é certo é que depois também acabou por não dar em nada e o Gonçalo apaixonou-se, deixou de se apaixonar por ela e apaixonou-se por mim. Adorei o final da história. E depois era a ti que ele te dava camisolas, Francisco. Não, não, depois, pronto, a partir daí... Depois era só o carinho, era só o carinho, era só o carinho. Tivemos vários momentos juntos. Francisco, já há mais alguma que possas partilhar? Não, ele que fala um bocadinho também da situação do Rio de Janeiro, dos Jogos Olímpicos. Gonçalo, conta lá a história. Não, nós tivemos... Acho que foi algo... Não só no Rio, mas nós apanhamos ali uma altura da nossa carreira que apanhamos... Tivemos quase três anos juntos nas seleções e ficamos sempre no quarto juntos. E pronto, aquelas coisas que está no quarto... Nós, às vezes, éramos muito desarrumados. Eu e o Chico chegávamos ao quarto e aquilo... Às vezes aquilo pareciam feiras. Então, nós, às vezes, chegávamos ao quarto e só olhávamos um para o outro. Olhávamos e víamos... Era toalhas em cima da cama, era sapatilhas em cima da cama. Então, nós só aqueles chegar ao quarto depois de um treino e olhávamos para aquilo e aquilo parecia uma selva. Então, nós ríamos só de pensar como é que era possível o quarto estar assim. Ou, por exemplo, nós não íamos embora dos quartos, nós destruíamos os quartos todos. Isto não é bom contar, mas nós íamos embora dos quartos. Parece que estava no Loureiro. É a viagem de finalistas. É mesmo, é mesmo. É uma coisa assim mesmo. Mas nós saímos dos quartos nos últimos dias. Saímos dos quartos nos últimos dias e nós... Chico, vamos reventar com isto tudo. Nós virámos as camas ao contrário. Metemos os cascoços de um lado, as cadeiras dos outros, tudo virado ao contrário. E depois, nós temos fotos nesses momentos todos e nós, de vez em quando, partilhamos fotos uns com os outros. Nem é fotos nossas, é fotos das nossas desarrumações. Era só fotos das nossas desarrumações. E nunca foram penalizados por causa disso? Não, porque nós sempre fomos muito disciplinados. Nunca fizemos nada de... Nós fazíamos isso, mas era só entre nós dois. E depois ninguém... Muito queridos, muito queridos. Nunca tínhamos problema. E depois temos as histórias do Rio também, que partilhamos sempre o quarto lá e pronto, há histórias que não podemos contar mais. Não, mas... Fica só entre mim e chica. Não há uma mais recente. Exato, uma mais recente que ainda ninguém saiba. Vocês acham que não se pode contar, mas pode. Não se preocupem. Isto é só para nós. Nós cortamos mesmo. Sim, sim. Não se preocupem com isso. O Gonçalo que fala um bocadinho, não há assim nada de outro mundo. É as brincadeiras pontuais do dia-a-dia. E pronto, a história da mascotezinha no Rio também é engraçada. E outras coisas pontuais. E um momento mais emotivo agora. Como é que é o Gonçalo como pessoa? Ele chora quando está assim mais sentimentalão. Chora só de desgosto amoroso, ele chora. Mas do resto... Gosta de ver filmes amorosos, o Chelo, com a Lady Gaga. Ah, sim. Comédias românticas. Eu estive aqui 40 minutos ouvi-lo e por incrível que pareça, tudo o que ele falou bate certo com a forma de ele ser. Por isso, pá, é uma pessoa muito alegre que, independentemente de tudo o que lhe aconteceu, muitas lesões, principalmente a nível do futebol, que manteve sempre uma alegria contagiante, é amigo e isso é uma característica que eu valorizo muito e pronto. E é um excelente jogador e que merece estar onde está e com certeza irá chegar onde quer. Gonçalo, não sei se queres retribuir. Eu agora quase que senti também a emoção aqui na voz do Francisco. O jogador não é possível, o quarto jogador não é possível. Não, ele sabe, o Chico sabe aquilo que eu penso dele e já tivemos, tivemos, o futebol infelizmente e infelizmente cada um foi por caminhos diferentes, não é? Eu agora estou fora do país, já não estou com o Chico, já quase, não sei. Estamos no Algarve os dois e já combinamos estar juntos agora aqui para combinar. Vamos jantar logo, vamos jantar logo. Vamos jantar. Mas o Chico também é uma pessoa, pronto, eu acompanhei toda a carreira do Chico e é um, como jogador, acho que toda a gente sabe a qualidade dele, ainda pode dar muito mais, infelizmente tem tido, vai tendo também alguns precalços na carreira que o vão fazer mais forte e certamente vai ultrapassá-los, mas a pessoa que é, acho que para mim no futebol está muito mais, o futebol é muito mais que futebol, é o ser humano, as pessoas e infelizmente hoje em dia há muita, há pessoas que, pronto, não são tão verdadeiras e o Chico é, o que o Chico é no futebol é o que é no dia-a-dia e é isso que o valoriza, faz-me rir, faz-me estar sempre, estar sempre, estar sempre alegre, sempre pronto para brincar, sempre pronto para ajudar e como ele me ajudou a mim também em muitos momentos quando nós estamos mal e ligamos um ao outro e tudo isso, também o ajudei e espero estar sempre do lado dele e curiosamente, eu quando tenho a operação dele, quando viemos do Rio de Janeiro, sou eu que viemos os dois juntos para o Porto e eu vou levá-lo ao hospital, à operação e temos lá os dois no quarto e temos também uma história que vamos os dois, ele vai de moletas para o hospital, sou eu que o levo e entro com ele no quarto e com muito respeito ao senhor, mas aparecemos assim um médico assim muito grande e nós rimos que não é um desgraçado, que nós assim, mas é este senhor que te vai operar, mas pronto, temos esse momento também que eu levo ao hospital depois, ou seja, dentro dos momentos negativos nós sempre arranjamos alguma coisa engraçada e que nos abstraia um bocado daquilo que é o futebol e aquilo que o futebol nos pode trazer tanto do mal como do bom, não é? Porque o futebol não é só alegrias e infelizmente há muita coisa com que nós sofremos, não é? E o mais importante é ter pessoas como o Chico que estão sempre do nosso lado, que nos vão sempre ajudar, sabemos que não, pronto, provavelmente vai ser difícil jogarmos outra vez um dia juntos, espero eu que nos encontremos na seleção ou num clube até, mas eu sei que quando acabar o futebol, sei que vou à Póboa, ou neste caso, estavam a falar da Póboa, sei que vou à Póboa, ou o Chico venha ao Porto, ou vamos almoçar e vamos ter bons momentos, porque é um amigo para a vida que eu fiz no futebol e certamente é uma pessoa que eu estimo muito e gosto muito. Elas amizades para manter. Exato, não são só vitórias, não é? Exatamente. As coisas que se ganham como os amigos. E já que falámos em seleção, vocês são meninos para verem os jogos agora do Europeu juntos, quais são as vossas apostas para este Portugal no Euro, já agora? Eu não quero ser muito coxa-saco, mas vamos ganhar sempre, mas vamos ganhar sempre. Até à final. Até à final. Muito bem. Francisco, muito obrigado. Obrigada, Francisco. Obrigado, obrigado eu. Foi muito bom ter-te conosco. E um abraço aí para o meu irmão. Um abraço. Bom jantar mais logo. Não se desgraçem. Não se desgraçem. Cuidado com a sangria e com o vinho branco e essas coisas. Um abraço para si. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Gonçalo ainda vai ficar mais um bocadinho connosco, não é? Sim, sim. Até porque tem que jogar um prolongamento e tudo. Exato. Jogamos o prolongamento agora também às terças-feiras. Gonçalo, muito rapidamente, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui algumas notícias. Umas são verdadeiras e outras são falsas. Tu só tens de dizer quais é que são verdadeiras e quais é que são falsas. Está bem? Nunca. Mas antes disso, uma autopromoção muito rápida. 28 jogos As melhores seleções do continente americano Jogam aqui Copa América Direto e exclusivo Na Sport TV Sem ti, não há jogos Adere já na tua box Pois é, este verão na Sport TV vai aquecer as tuas noites Com jogos escaldantes da Copa América Acompanha os teus jogadores preferidos Messi, Neymar, Luís Dias, Uribe, Rui Simões, Marquezine, Coá Rui Simões, eu ouvi um Rui Simões Sim, se for um dos seus favoritos Pois tu estás vestido com a seleção argentina Sim, sim, é verdade E muitos outros Não percas 28 jogos das melhores seleções do continente americano Em direto e exclusivo De 13 de junho a 10 de julho Só na tua Sport TV E portanto, adere já na tua box Agora sim, vamos então jogar o prolongamento com o Gonçalo Verdadeiro ou falso? Verdade ou mentira? Deixa-me recordar o passatempo Pois é, a camisola autografada do Gonçalo O Gonçalo, paciência, deve ter um autógrafo incrível Como todos os jogadores de futebol Daqueles que ninguém percebe o que é que está lá escrito Escreves alguma coisa ou só um G e um P, Gonçalo? Meto um G e um P, meto sempre um smilezinho Não sei, às vezes, não sei quando é que eu acionei essa Ok, se estavas feliz ou não Um G, um P e dois pontos Depende da altura da época Muito bem, esperemos que tenha um smile Então esta camisola que vais poder ganhar No passatempo do Sport Beleza É só deixar aqui um comentário original É este vídeo, comentários este vídeo Com algo engraçado Depois o júri Sport Beleza Irá decidir se o teu comentário merece o prémio E não o faças no live chat Tem que ser aqui, está bem? Nos comentários Vamos lá então agora jogar com o Gonçalo Gonçalo, primeira notícia Romário deu uma dica a Gabriel Jesus para o Mundial da Rússia em 2018 Isto são palavras do Romário Fazer muito sexo Isto é verdade ou mentira? Vindo do Romário acho que é verdade Sim, é verdade, claro Está certo Devia ter posto aqui outro jogador Está certo, claro, é verdade Vamos à próxima Gonçalo Paciência tem um talento escondido Dançar Kizomba Isto é o título de uma notícia A notícia não é verdadeira, mas é verdade Então acabámos de lançar um explosivo aqui Gonçalo é bom de Kizomba, é bom danca, sim senhora Muito bem Outra Adepte do Birmingham fez uma tatuagem do técnico no rabo Verdadeiro ou falso? O Birmingham É um adepto Acho que é falso Mentira Não subiram? Não, mas foi ao contrário, foi para não descerem Foi para não descerem Diz aqui, Kevin Tomlinson fez uma tatuagem do Birmingham Depois do clube inglês ter evitado a descida à terceira divisão Foi por causa disso Como não desceram, foi tipo promessas, estás a ver? E estou num sítio que faz todo o sentido, não é? Exatamente Próxima Jogador de futebol do Panamá foi dispensado depois de ser encontrado no balneário a jogar Pokémon E por isso faltou a um treino Panamá dá para tudo, por isso é verdade É mentira É mentira Mas eu gostei do raciocínio É o Panamá É um bocado Romário, não é? É um bocado raciocínio e Romário Exato É o Romário, sim Sim Outra As primeiras esteiras foram feitas com casca de pepino Isto é verdade ou mentira? Casca de pepino? Mentira, é mentira Isto é mentira, sim senhora Agora já não te apanhamos, não é? Vamos à próxima Na primeira bola de futebol A câmara de ar era feita com bexiga de boi De boi? Eu acho que era de porco Acho que é mentira Ai, aqui é a particularidade do animal É só o animal, sim Não, mas na verdade era de boi Era de boi, exatamente Se calhar porco foi mais tarde, não sei Mas esta era a verdade Mas tu sabias isto? Eu achava que era bexiga de porco Oh, Rui, se calhar as nossas fontes estão enganadas Estás tanto a ser a de porco Exato, podemos ter errado Podemos ter errado Também entre porco Até porque porco tem lógica Porque o boi é mais saudável O porco tem mais gordura Se calhar Ficamos assim Sabemos imenso sobre bexigas de animais Sabemos que foi bexiga Portanto Sim, sim Também não tenho muita informação sobre bexiga Gonçalo, estamos a terminar Obrigada Foi muito bom Ficávamos aqui o resto da tarde Já nem íamos à praia, à povo, nem nada Apesar de termos aqui a barraquinha da praia Eu gostava de dizer o mesmo Mas eu tenho que ir mesmo para a praia Ah, ok, vai lá Olha, não te esqueças de ligar agora ao diretor do MyTrack Está bem a dizer que desta entrevista Ah, exato, exato Sim, sim, vou ligar Sim, sim, ele que vai já a entrevista Muito obrigado também pelo convite Obrigado, é um abraço Foi um prazer Tchau, tchau, um abraço Um abraço, tchau, tchau Foi assim Mais um convido a Mais um e foi bom Não só paciência e foi bom Continua a ser bom, não é? Sim, porque agora é sempre em crescente Ah, é cada vez melhor E acabamos só, Deus sabe Não sei Lá em cima Lá em cima Skies the limit Lá em cima Como fazem os jogadores Mas pronto Mais um grande convidado Gonçalo Paciência Não se esqueçam, passa tempo Já está a decorrer Tem que ser aqui na caixa de comentários, ok? Não pode ser no live chat E portanto nós te despedimos aqui Parece-te bem, Filipe Aguilarão? Voltamos na próxima terça-feira Parece-me muito bem Com um novo convidado Onde só falamos da beleza do desporto Como dá para perceber E portanto até lá Porta e se Bem Onde só falamos da beleza do desporto E portanto até lá Onde só falamos da beleza do desporto